Vamos simbora a cachoeira da seresta ao vivo, mais uma vez o volume 2 pra vocês. Simbora! Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Por favor não implora, porque o homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora, porque o homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Por favor não implora, porque o homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar Me deixou num beco sem saída Estou indo embora, a mala já está lá fora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Por favor não implora, porque o homem não chora Homem não chora O simbora com mais sucesso, a rocha A partir de agora, ao vivo No Tocantins para o Brasil, Jô Sapa Nessa vida não dá pra ficar Sem um grande amor Com alguém que te ama e te dê valor É por isso que eu tenho medo de te perder Você é a pedra preciosa do meu viver É você que eu quero comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Minha vida sem você Minha vida sem você É você que eu quero que fique pra sempre comigo É você que eu quero que fique pra sempre comigo Nessa vida não dá pra ficar sem um grande amor Minha vida sem um grande amor Um alguém que te ama e te dê valor É por isso que eu tenho medo É por isso que eu tenho medo de te perder É você que eu tenho medo de te perder É você que eu tenho medo de te perder Quantas vezes eu tenho medo de te perder Quantas vezes eu perdi e você me negou Quantas vezes eu chorei e você nem ligou Quantas vezes eu tenho medo de te perder Quantas vezes eu te perdi Tentando te entender Buscando a solução Quantas vezes eu puse você nem ligou Quantas vezes eu te agarrei e você me afastou Tantas vezes me enganei, de tanto que te amei, fiquei sem opção Hoje sou eu, que já não tenho mais vontade de te ver Cada momento que passei sozinho, me fez te esquecer E de repente eu não preciso mais, te amar pra ser feliz Foi você quem não quis Agora você senta na calçada e chora, e fica me ligando a cada meia hora Problema seu, você plantou desprezo e vai colher adeus Agora você fala que a culpa é minha, vai ter o que merece e vai ficar sozinha Problema seu, só tô te devolvendo o que você me deu Quantas vezes eu perdi e você me negou Quantas vezes eu chorei e você nem ligou Quantas vezes me perdi Tentando te entender Buscando a solução Quantas vezes esperei e você não chegou Quantas vezes me agarrei e você me afastou Quantas vezes me enganei, de tanto que te amei, fiquei sem opção Hoje sou eu Que já não tenho mais vontade de te ver Cada momento que passei sozinho, me fez te esquecer E de repente eu não preciso mais, te amar pra ser feliz Foi você que não quis Agora você senta na calçada e chora, e fica me ligando a cada meia hora Problema seu, você plantou desprezo e vai colher adeus Agora você fala que a culpa é minha Vai ter o que merece e vai ficar sozinha Problema seu, só tô te devolvendo o que você me deu Agora você senta na calçada e chora, e fica me ligando a cada meia hora Problema seu, você plantou desprezo e vai colher adeus Agora você senta na calçada e chora, e fica me ligando a cada meia hora Agora você fala que a culpa é minha Vai ter o que merece e vai ficar sozinha Problema seu, só tô te devolvendo o que você me deu Você me deu O que você me deu Tudo era a pena É apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo, me absolvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada no seu passo Vi que sem você não há caminho, eu não me acho Vi um grande amor Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo Você veio me falar Você veio me falar dessa paixão Eu sonho em mim Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais carinho Mais calma Eu sonho em mim Eu sonho em mim Eu sonho em mim Eu sonho em mim Não Você me ensinou Você me ensinou Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre bem Saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio É melhor que caminhar vazio A esperança é o dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tem um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Foi tanto que eu te amei E não sabia Que pouco a pouco eu Eu te perdia Eu te amo E aquele louco amor Inesquecível Tira do coração E é impossível Eu te amo Te amei demais Enlouqueci Brigas banais Te perdi O tempo já passou E eu não consigo Calar meu coração E às vezes te amo Eu te amo E às vezes te amo Eu 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 te amo Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou Eu te amo 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 Quase é um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Alô, tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei, este som inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Alô, tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz Estou morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só menti pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudade de você Estou morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só queria te dizer Madrugada fria E eu aqui na rua Afogando as mágoas Olhos rasgos d'água E saudade sua Vou matando o tempo Ando de bobeira A chão absurda Esse amor não muda É pra vida inteira Já tentei ligar, pedi perdão Te procurar bater na porta Coração tá no sufoco E o meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo Sem teus beijos Teu calor Brigo com a solidão Dou uma de machão Duro na queda Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma E o remédio é seu amor Ninguém desfaça Ninguém esconde O que o coração É vela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém desfaça Ninguém esconde Ninguém esconde O que o coração É vela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Já tentei ligar, pedi perdão Te procurar bater na porta Coração tá no sufoco Coração tá no sufoco E o meu corpo não suporta Outra noite sem teu colo Sem teus beijos Teu calor Brigo com a solidão Brigo com a solidão Dou uma de machão Duro na queda Mas no fundo do meu peito A saudade é uma pedra Que machuca, dói na alma E o remédio é seu amor Ninguém desfaça Ninguém esconde O que o coração É vela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Ninguém desfaça Ninguém esconde O que o coração É vela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Mas que paixão bandida Olha só que droga Lá vou eu chorar por ela Alô, vaquerama de todo o Brasil Um abraço de cachoeira da silêncio Obrigado Meu ex-amor Se não for perde muito É minha outra chance Pela última vez Ouço os apelos De quem canta e chora Seu ex agora Não quer ser mais ex Passe comigo Um final de semana Em uma cabana Tá presa aos meus irmãos E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços E até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Sinta meu gosto Se aquecer meu corpo Receba o título De minha mulher Tornar possível Tornar possível Quase o impossível Mas só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se eu ouvir o sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito Se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Até ouvindo A rocha Como um geólogo Do teu coração Deixa que eu deixe Seu corpo sem ver Me ponha solto Num quarto trancado Eu faço um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Na troca de afeto O seu alfabeto Vou te acerto E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G E ainda tem surpresa Que eu só conto Quando marca ponto No seu ponto G Vamos lembrar Um sucesso do passado Preciso gentilmente ouvir Sua palavra amiga Preciso que você me conte O que aconteceu Você não era assim Meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu De tudo Que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar Eu não vou chorar A gente ama pra valer E tem que aceitar Você não era assim Meu bem Você mudou demais Agora vem Dizendo que não me quer mais Você se esqueceu De tudo Que me falou Dizia que o seu amor Era só meu Só meu Eu resolvi A lhe escrever A última carta Para pedir Mais uma vez A sua volta Com sua ausência Eu sofro tanto E não consigo Acreditar Que você Já me esqueceu E não quer voltar Se você sentisse A saudade Que eu sinto agora Mandaria a carta Que eu espero Logo sem demora Nossa casa Nossa casa Sem você Triste Não é mais Aquela Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera Tanto dormi Mas a saudade Não me deixa É meia-noite Outra vez Estou chorando Esta carta Manchada De lágrimas Mais uma vez Vai lhe dizer Que estou morrendo Apaixonado Por você Se você sentisse A saudade Que eu sinto agora Mandaria Mandaria a carta Que eu espero Logo sem demora Nossa casa Sem você Triste Não é mais Aquela Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera Mas posso dizer Que a felicidade Ainda aqui te espera Escreva-me 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 A última carta Meu ex-amor Se não for Perder muito Dê-me outra chance Pela última vez Ouça os apelos De quem canta e chora Porque seu ex Agora não quer ser Mais ex Passe comigo Final de semana Em uma cabana Presa em meus abraços Que até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Que até duvido Que segunda-feira Você ainda queira Dormir em outros braços Como o geolo Do seu coração Desde que eu deixe O seu corpo sem véu Me põe a solto Num quarto trancado Que faz um pecado Que nos leva ao céu Depois da volta Na troca de afeto No seu alfabeto Eu vou doar ao C E ainda tem segredos Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G E ainda tem segredos Que eu só conto Quando eu marco a ponto No seu ponto G Sinta o meu gosto Se aquece em meu corpo Aceite o título De minha mulher Torna possível O quase impossível Só será possível Se você quiser Juro por Deus Que se eu ouvir um sim Você será por mim Eternamente amada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Eu sei de muito E se eu fizer com calma Até sua alma Fica apaixonada Fica apaixonada Fica apaixonada Se embora com mais sucesso Valeu Cachoeira Sererta Vou cavalgar por toda noite Por uma estrada colorida Usar meus beijos de uma soite E a minha mão mais atrevida Vou me agarrar aos teus cabelos Pra não cair do seu galope Vou atender os meus avelos Antes que o dia não se foque Vou me perder de madrugada Pra te encontrar no meu abraço Depois de toda a cavalgada Vou me deitar no seu cansaço Sua importância nesse instante Sou dominado ou se domino Vou me sentir como um gigante Ou nada mais do que um menino Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza desse instante O amor que a vaga sem sabe E na beleza dessa hora O sol espera pra nascer Beleza Estrelas mudam de lugar Chegam mais perto só pra ver 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 E ainda brilham de manhã E ainda brilham de manhã Eu não esqueci o que você me fez Me marcou demais, na primeira vez Coisa boa assim, eu não vou conseguir deixar Que beijo gostoso, que jeito meigo de amar Há muito tempo eu sonhava com amor assim Me fez subir este fogo que não tem fim Deu certo, deu certo sim Eu em você, você em mim Muita gente pensa que ser feliz é ter Qualquer companhia, pra poder viver Mas eu não concordo, isso só engana Todo casal só dá certo, quando se dá bem na cama Há muito tempo eu sonhava com amor assim Me fez subir este fogo que não tem fim Deu certo, deu certo sim Eu em você, você em mim Deu certo, deu certo sim Eu em você, você em mim Deu certo, deu certo sim, eu em você, você em mim Deu certo, deu certo sim, eu em você, você em mim Deu certo, deu certo sim, eu em você, você em mim Trazendo a minha esperança de te perguntar Palavras que você me disse, ficaram marcadas As juras que você me fez, eu não posso esquecer Jamais pensei que o nosso caso fosse uma cilada A gente era tão feliz e não pensava em nada Agora estou a esperar, que você venha me buscar O meu coração já não bate de tanta saudade O nosso amor foi tão bonito, por que não recomeçar A vida já não tem valor, se você não voltar Palavras que você me disse, ficaram marcadas As juras que você me fez, eu não posso esquecer Jamais pensei que o nosso caso fosse uma cilada A gente era tão feliz e não pensava em nada Agora estou a esperar, que você venha me buscar O meu coração já não voltar, o meu coração já nem bate de tanta saudade O nosso amor foi tão bonito, por que não recomeçar O nosso amor foi tão bonito, por que não recomeçar A vida já não tem valor, se você não voltar Agora estou a esperar, agora estou a esperar Agora estou a esperar, que você venha me buscar O meu coração já não bate de tanta saudade O nosso amor foi tão bonito, por que não recomeçar A vida já não tem valor, se você não voltar Você é a razão da minha vida É mais do que paixão, o amor maior que Deus me deu É tudo que me faz ser mais feliz Te quero sempre mais, te amo, tanto amor meu Eu sei o que o meu coração precisa Do toque das suas mãos e do sabor dos beijos seu Adoro quando você chega e diz E me amando e mais em mim, quer tanto quanto eu A flor do meu jardim, a luz da minha fé Um anjo bom pra mim, um sonho de mulher A flor do meu jardim, a luz da minha fé Um anjo bom pra mim, um sonho de mulher Um anjo bom pra mim, um sonho de mulher Um anjo bom pra mim, um sonho de mulher Você é a razão da minha vida É mais do que paixão, o amor maior que Deus me deu É tudo que me faz ser mais feliz Te quero sempre mais, te amo, tanto amor meu Eu sei o que o meu coração precisa Do toque das suas mãos e do sabor dos beijos seu Adoro quando você chega e diz Que me amando e mais em mim, quer tanto quanto eu A flor do meu jardim, a luz da minha fé Um anjo bom pra mim, um sonho de mulher A flor do meu jardim, a luz da minha fé Um anjo bom pra mim, um sonho de mulher Um sonho de mulher Um anjo bom pra mim, um sonho de mulher Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor, não existe fronteiras Tem a presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Quem é livre pra voar, durar para sempre Quem é voar, navegar outros mares Dar um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúmes de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou Se a vida cansou te ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Pachoeira da Seressa Volume 2 Ao vivo MB Produções Aquilo abraço Pachoeira Valeu Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou te ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Sei, não é questão de aceitar Sei, não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou te ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa 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 A rocha A rocha Vá embora do meu mundo, não quero mais nada contigo Não se importe com o meu pranto, que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém, e ver esse alguém partir Espere fechar os olhos, não quero te ver sair Vá embora, vá embora, esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora, esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora do meu mundo, não quero mais nada contigo Não se importe com o meu pranto, que isto eu resolvo comigo É duro gostar de alguém, e ver esse alguém partir Espere fechar os olhos, não quero te ver sair Vá embora, vá embora, esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora, esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora, esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Vá embora, vá embora, esquece esse todo que te adora Vá sorrindo, vá cantando, esquece que eu fiquei aqui chorando Josapá, em ritmo de paixão Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado, neste sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado, na hora que eu devia te esquecer Perdoa por eu ter te escolhido Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo, eu te vivo mais do que preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer na tua vida Desenganos vem, acontecem, desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser, será Perdoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Perdoa por eu ter acreditado, neste sonho todo dia Perdoa por eu ter te perdoado, na hora que eu devia te esquecer Perdoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro mais do que preciso Eu não posso, eu não quero te obrigar a me querer na tua vida Desenganos vem, acontecem, desenganos vão, desaparecem Eu não posso, eu não vou forçar a barra pra você gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Quem sabe Aquilo que tem que ser, será Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe O tempo O tempo coloca tudo no seu lugar O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser, será Aquilo que tem que ser, será Quem Quem me dera Quem me dera se eu pudesse te falar do meu amor E o seu coração ouvir e entender Que eu simplesmente vivo pra você Meu sentimento é profundo Passa o tempo e muda tudo Passa o tempo e muda tudo Só não muda o meu olhar Sempre em direção ao que eu quero seguir Desenhar teu corpo é o que me faz sentir Ser feliz até demais Esse amor não tem segredo Tá escrito em meu olhar Por favor, não tenha medo Você pode se entregar Esse é o meu maior desejo Tanto que chego a sonhar Ter você de qualquer jeito E pra sempre te amar Quem me dera se eu pudesse te falar do meu amor E o seu coração ouvir e entender Que eu simplesmente vivo pra você Meu sentimento é profundo Passa o tempo e muda tudo Só não muda o meu olhar Sempre em direção ao que eu quero seguir Desenhar teu corpo é o que me faz sentir Ser feliz até demais Esse amor não tem segredo Tá escrito em meu olhar Por favor, não tenha medo Você pode se entregar Esse é o meu maior desejo Tanto que chego a sonhar Ter você de qualquer jeito Ter você de qualquer jeito E pra sempre te amar E pra sempre te amar Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você O meu lado só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Divaná Matildaná Matildaná Agamenó Errar é humano Foi eu quem errei Mas o perdão Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Divaná Divaná Matildaná Matildaná Agameló Lamu Que vou rever você Meu amor Lamu Que vou sentir você Perto de mim Lamu Que vou rever você Divaná Matildaná Agameló Divaná Matildaná Divaná Divaná Oh 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 Divaná Divaná Matildaná Divaná A noite vem vindo, estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo, e ouço a sua voz Me perguntando, se eu te gosto assim Digo que sim, toda linda só pra mim No meio da festa, tento ofertar você Mas você me abraça, dizendo que só me vê Parece um sonho, vejo em seu olhar Tanta paixão, tenho medo de acordar Esta noite eu sou um homem mais feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam, a festa acabou Sobre o banco do carro, fazemos amor Maravilhosa, o seu sorriso me diz Mais uma noite, em que a gente foi feliz Esta noite eu sou um homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer, pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite, em que a gente foi feliz Essa vai para o estado da Bahia Pernambuco, Piauí e todo o estado do Pará Que me recebe com muito carinho Não posso ver-te triste Porque me mata Meu semblante feliz Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te tristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Se eu morrer primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito e neste Deixar cair Todo pranto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres primeiro Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimento Escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração Do coração Do coração Do coração Do coração Do coração Amor Do coração Do coração Sem уш existence Do coração Do coração Do coração Tom Lamentando Do coração Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto